Olá pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou piscanalista, terapeuta e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje eu venho com um artigo de Sam Vaknin, que também é um narcisista diagnosticado, e ele vai falar sobre narcisismo, sadismo e masoquismo. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo aqui comigo. A maioria dos narcisistas desfrutam de uma breve e irracional explosão de alívio depois de terem sofrido emocionalmente que a lesão narcísica, ferida narcísica, ou depois de terem sofrido uma perda, é uma sensação de liberdade que vem com a liberdade. Tendo perdido tudo, o narcisista muitas vezes sente que se encontrou, que renasceu, que foi carregado com a energia natal, capaz de enfrentar novos desafios e de explorar novos territórios. Essa euforia é tão viciante que o narcisista muitas vezes busca dor, humilhação, punição, desprezo, desde que sejam públicos e envolvam a atenção de colegas e superiores. Ser punido está de acordo com as atormentadoras vozes interiores do narcisista, que continuam lhe dizendo que ele é mal, corrupto e digno de pena. Esta é a tendência masoquista do narcisista, mas o narcisista também é um sádico. O narcisista é infligidor e abusa aos outros. Ele desvaloriza as fontes de abastecimento, que são as fontes de suprimento, abandona-as de maneira insensível e espontânea e descarta pessoas, lugares, parcerias e amizades sem hesitação. Alguns narcisistas, na verdade, gostam de abusar, insultar, atormentar e controlar os outros de forma bizarra, chamada de gaslighting. Mas a maioria deles faz essas coisas automaticamente e muitas vezes até mesmo sem um bom motivo. O que é incomum nos comportamentos sádicos do narcisista são atos premeditados de atormentar os outros enquanto desfrutam de suas reações angustiadas. É que eles são orientados para objetivos. Os sádicos puros não têm nenhum objetivo em mente, exceto a busca do prazer, a dor como forma de arte. Lembra do Marquês de Sade? O narcisista, por outro lado, ele assombra e caça suas vítimas por uma razão. Ele quer que elas reflitam seu estado interior. Tudo faz parte de um mecanismo denominado identificação projetiva. Quando o narcisista está zangado, infeliz, desapontado, ferido ou magoado, ele se sente incapaz de expressar suas emoções de forma sincera e aberta, pois fazê-lo seria admitir a sua fragilidade, carência e fraqueza. Ele deplora a sua própria humanidade, as suas emoções, a sua vulnerabilidade, a sua suscetibilidade, a sua credulidade, as suas inadequações e os seus fracassos. Então, ele recorre a outras pessoas para expressar sua dor e sua frustração, sua raiva reprimida e sua agressividade. Ele consegue isso torturando mentalmente outras pessoas, até a loucura, levando-as a violência, reduzindo-as a cicatrizes em busca de saída, encerramento e às vezes vingança. Ele força as pessoas a perderem seus próprios traços de caráter e a adotarem os dele. Em reação ao abuso constante e bem direcionado, eles se tornam abusivos, vingativos, implacáveis, sem empatia, obcecados e agressivos. Eles espelham o narcisista fielmente e, assim, aliviam o narcisista da necessidade de se expressar diretamente. E isso acontece muito. Pessoas maravilhosas, pessoas que ficam tão tóxicas quanto a pessoa narcisista. Pessoas que saem desejando mal para os outros, são agressivas com todo mundo. Pessoas que começam a descontar nos outros as suas dores, as dores causadas pela pessoa narcisista, pessoas extremamente vingativas. Então, é como eu falo, a pessoa narcisista, ela tira o pior que tem de dentro de nós. Mas a gente não pode levar isso como muleta, tá? Então, se você perceber aí que você está com esses tipos de comportamento, busque terapia, busque ajuda para que você volte a ser a pessoa doce que você era antes, a pessoa magnífica que você era antes, a pessoa de bom coração que você era antes. Não aceite ficar igual à pessoa narcisista, porque é isso que ela quer. Ela quer transformar você em uma pessoa como ela, tá? Tendo construído esta sala contorcida de espelhos humanos, o narcisista se retira. Então, quer dizer, objetivo alcançado, narcisista sai fora porque você já se tornou igual a ele, igual a ela, já se tornou o mesmo lixo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, ele solta. Ao contrário do sádico, ele não está nele, indefinidamente por prazer. Ele abusa e traumatiza, humilha e abandona, descarta, ignora, insulta e provoca, apenas com o propósito de expurgar seus demônios interiores. Ao possuir os outros, ele se purifica, catarticamente exorciza seu eu demente. Feito isso, ele age quase com remorso, entre aspas, né? Então, o episódio de abuso extremo é seguido por um ato de grande cuidado, ou por desculpas melífluas. O pêndulo narcisista oscila entre os extremos de torturar os outros e acalmar com empatia a dor resultante. Este comportamento incongruente, estas mudanças repentinas entre sadismo e altruísmo, abuso e amor, ignorar e cuidar, abandonar e apegar-se, crueldade e remorso, o duro e o terno, são, talvez, os mais difíceis de compreender e aceitar. Essas oscilações produzem nas pessoas ao redor do narcisista insegurança emocional, um senso desgastado de autoestima, medo, estresse e ansiedade que ao pisar em ovos, gradualmente surge a paralisia emocional e eles passam a ocupar mesmo o deserto emocional habitado pelo narcisista. Seus prisioneiros e reféns de mais de uma maneira e mesmo quando ele está há muito tempo fora de suas vidas. E o relato dele termina aqui. E isso eu vejo muito lá na página do Instagram, o arroba narcisista sem a máscara. Comentários que as pessoas deixam ali, comentários de ódio, comentários de desejo de vingança, comentários de agressividade, você percebe completamente que elas foram contaminadas pelas pessoas narcisistas que se relacionaram com elas. Você percebe claramente que são pessoas que precisam de ajuda, de tratamento. Algumas eu tenho até que bloquear, que tirar da página. Porque fica tão insustentável, a pessoa, ela despeja tanto ódio. Eu já tive que fazer isso em grupos também. Grupo de ajuda, a pessoa está com ódio tão grande, um desejo tão grande de vingança, a pessoa está transbordando a imagem e semelhança do narcisista, que ela acaba contaminando todo mundo dentro do grupo ou dentro da página. E isso pode acontecer mesmo muito tempo após a pessoa sair do ciclo do narcisista. Se ela não se cuidar, se ela não colocar um limite ali, nos próprios sentimentos dela, olha, vamos nos tornar mais racionais. Espera aí, eu não vou descontar nos outros o que eu passei, porque os outros não têm culpa. Esse ódio todo que eu estou sentindo aqui está me fazendo mal, está atrasando a minha vida. Então, se a pessoa não tiver essa consciência, esse posicionamento, esse olhar para dentro e ao mesmo tempo procurar ajuda terapêutica, porque ela precisa de ajuda, para que ela possa recuperar sua própria identidade, ela vai ficar assim. E aí vai ficar insuportável de conviver com ela. Ela vai começar mesmo a ficar cada vez mais sozinha. Porque ela vai expressar uma raiva do mundo. Às vezes tem gente que começa a agir mesmo igual a pessoa narcisista. Ah, o mundo é dos espertos, então agora eu vou descontar em todo mundo, vou fazer sacanagem com todo mundo. E aí vai sobrar para a vítima. Porque a pessoa narcisista não está nem aí. Terminou um relacionamento aqui, ela pula para outro. Mas a vítima, ela tem sentimentos. E aí, o que é que vai acontecer com ela agindo como uma pessoa narcisista? Então é preciso buscar ajuda, porque a intenção da pessoa narcisista é te transformar em um lixo, como ela é. Essa é a intenção da pessoa narcisista, é destruir você. Para que ela possa olhar para você e falar, olha, agora você está igual a mim. Claro que em público, ela coloca aquela máscara poderosa, Deusa magnífica, Deus na terra, mas no íntimo. A pessoa narcisista sabe, no íntimo sabe, tanto que não suporta ficar sozinho, sozinha. Não suporta escutar as vozes da própria cabeça. Porque a pessoa narcisista sabe que não está com a bola toda, e aí ela quer deixar a vítima na mesma situação. ou mais abaixo dela. É, olha, você está pior do que eu, hein? É isso que a pessoa narcisista quer fazer. E se a vítima não se cuidar, não se olhar, não buscar ajuda, ela vai acabar ficando pior. E quando eu falo pior, gente, não é só na questão financeira, não é só na questão de independência, não é só na questão psicológica, não é só na questão emocional, mas também na questão de atitudes, a vítima começa a ter atitudes que são até piores do que as atitudes da pessoa narcisista. E aí é aquele show de horrores que às vezes eu vejo em grupos, às vezes eu vejo nas páginas, às vezes eu vejo na minha página, vítima xingando, vítima brigando, vítima explosiva que explode por qualquer coisa, vítima que sai ali sapateando, em cima de todo mundo, desejando vingança, aquele ódio imenso. A vítima escreve, você já percebe aquela energia negativa e a pessoa não percebe, a própria vítima não percebe o buraco que ela entrou. E da onde ela precisa buscar ajuda para sair, a não ser se não é uma vítima, se sempre foi uma pessoa abusiva igual a pessoa narcisista, porque isso existe também, tá? Narcisistas também se relacionam com narcisistas, narcisistas também se relacionam com psicopatas, com outros transtornados, ou então com abusadores. Agora, uma vítima que se transformou em um bicho por causa da pessoa narcisista, ela tem como voltar a si. Ela tem com terapia, com autoconhecimento, com distanciamento de pessoas tóxicas, ela parar de dar poder para pessoas tóxicas, ela tem como voltar a si. Ela tem como se recuperar. Primeiro, ela tem que querer. Depois, ela tem que enxergar o que está acontecendo com ela. Olha, agora eu vou olhar para mim. Eu não vou mais olhar para a pessoa narcisista. Quero que ele se dane. Agora eu vou olhar para mim. Eu preciso de ajuda. Eu vejo que eu estou com muito ódio dentro do coração. Eu estou descontando em todo mundo. Eu tenho atitudes muito tóxicas, desconto até nos filhos. Sabe, não sou eu. Não sou eu. Eu não sou isso daqui. Eu não consigo nem conversar com as pessoas, porque eu já despejo dez pedras em cima de todo mundo. Não sou eu. Eu não sou desse jeito. Preciso de ajuda. Então, a vítima, ela também tem que reconhecer. Se não, o que é que acontece? A pessoa narcisista vai formando seus soldadinhos como ele. Vai formando soldadinhos iguais a ele. Mas aí, é como eu falei aqui. Narcisista não liga das pessoas o dispensarem e tal. Ó, acabou aqui a amizade, vou aqui para outra amizade. Narcisista nem aí. Ele vai pulando de galho em galho. Mas a vítima, a hora que ela vai tentar um novo relacionamento, ela tem sentimento. Ela não perdeu os sentimentos dela. A hora que ela vai tentar ter uma nova amizade, aí ela vem com as atitudes tóxicas iguais a do narcisista, o que é que vai acontecer? As pessoas começam a se afastar. E a vítima é quem vai ficar sofrendo sozinha. Então, precisa de ajuda, gente. Precisa reconhecer isso. Porque eles contaminam a gente. Eles contaminam a gente com toda a maldade deles. E a gente precisa se cuidar.